Chegamos no momento crucial da temporada, depois de uma temporada difícil no Lyon, o início foi muito complicado, várias confusões, momentos que eu tive que me adequar à nova tática do time e também até me adequar ao treinador, tudo foi se engrenando durante a temporada e chegamos no nosso auge no final dela. Também coincidiu que conseguimos fazer uma excelente campanha na UEFA Europa League e agora estamos na final, simplesmente a minha primeira final de um torneio europeu grande, pesado, não é uma Champions League, mas é uma UEFA Europa League e ela merece toda atenção. Bom, primeiro vamos dar uma recapitulada como foi a nossa passagem pela UEFA Europa League, conseguimos a nossa classificação com 16 pontos na fase de grupo, 8 jogos, 4 vitórias, 4 empates e não tivemos derrotas. Já o Porto foi muito bem, terceiro colocado com 19 pontos, mas teve uma derrota ali no meio do caminho. Vamos direto para oitavas e nas oitavas conseguimos eliminar o Ajax por 1x0, já o Porto eliminou o Copenhague ali por 3x2 no agregado. Quartas de final enfrentamos o PSV, mais um time holandês e foi dois jogos complicados, 4 jogos né, porque são dois jogos, um em casa, um fora. As oitavas contra o Ajax foi complicado e as quartas contra o PSV também foi complicado, deu 1x0 no agregado, mas passamos. Já o Porto eliminou o Ferneba ali por 3x2, mais um 3x2 e a gente foi direto para a semifinal. Na semifinal conseguimos um 3x2 contra o Spurs, já o Porto 5x4 contra o Lazio, então foi complicado para o Lyon e também para o Porto chegar até a final e agora temos esse belíssimo jogo. E também conseguimos encostar na artilharia, temos 9 gols, o mesmo número de gols do jogador do Ferneba, mas ele não vai jogar mais, então a gente pode fazer mais um gol se a gente conseguir, é claro, e se tornar o artilheiro isolado da UEFA Europa League. Já na assistência, o Rodrigo com certeza vai ser o maior assistente, porque ninguém vai conseguir chegar perto dele. E estamos mais prontos do que nunca para essa final. E vamos lá, é a grande final. E um dos nossos últimos jogos pelo Lyon. Bora para cima, gente. Vai dando uma giradinha. A Belinha saindo. Ai, boa tentativa do Mikael, uma deixadinha ali, mas eu não consegui pegar. Bola nossa. Saiu jogando mal agora. Cuidado. Boa bola. Escapamos aqui do primeiro. Voltar. Alguém tem que me ajudar aqui. Fazer um toque de lado mesmo, porque ninguém se apresentou na frente. Agora já perdemos a bola. Olha o PP. Esse lado aqui é interessante, né? Do porto todo brasileiro. PP, Wendel e Galeno. Boa. Cuidado, meu goleiro. Escapado o PP aqui. Ele já vem atrás, sai fora. Bola para o Mikael. Boa jogada. Boa, Mikaelzinho. Quase, 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 quase. Já giramos bem. Isso. Boa jogada. O Lodi apareceu. Tocou no Mikael. Olha o Mikael tem a chance. Salva o goleiro. Excelente. Excelente, Mikael. E Renan Lodi aparecendo bem demais. Eu cheguei aqui roubando a bola do jogador do Porto. Vamos, time. A gente consegue botar na frente. Boa. Vamos bater cruzado. Chute firme. E está lá. Está lá para balançar a rede e fazer o primeiro. E se isolar na artilharia. Um gol super decisivo. Botou na frente. Chutou firme para atirar do goleiro. 1 a 0. Bom início do Lyon. Marcando firme. Marcando forte. Armando bem também. E abrindo o placar. Agora a vez do Porto atacar, hein. Olha o Galeno chegando. Ai, ai, ai. Que vacilo. Não. Aí quebra. Aí quebra, time. Aí quebra. Nossa senhora. Olha isso. Que vacilo do meu zagueiro. Tudo igual na final. 1 a 1. Ô, louco. Os caras estão cheios de drible. Ficou errado o Mikael. Era por cima essa bola. Conceição está dribladorzinho. Olha o PP. Vai para cima do zagueiro. Tentou o chute boa. De novo. Pressão total do Porto. Vamos, time. Dá um bote a alguém. Isso. Escapei aqui do primeiro. Vamos levando para cá. Boa. Ganhei no lateral. Eu mesmo cobrei já para ir rápido. Escapamos bem. Aqui. Foca no meio. O Juiz acabou o primeiro tempo. O jogo pegado. A gente estava bem até o gol. Fizemos o gol. O time recuou. E aí o Porto foi e fez o gol. E nos deu uma pressão forte. Marcação do Porto agora em cima. Conseguimos girar aqui para cima. Nossa. Está complicado aqui. Está complicado aqui. Jogar aqui atrás. Boa bola. Agora a gente carrega. Vai embora. Tem o Lodge do lado. Tudo bem marcado. Já toquei ali na risca. Foi mal. Passei errado. E agora a vez do Porto sagar. Olha o Porto atacando. O PP cheio de drible para cima. Tocou atrás. Vai. 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 Feche. Feche. Deixa os caras jogar não. Esses são bons. Galeno. O PP. Nossa. Na hora. Boa. O meu Zaguema salvou na hora. PP de novo. PP alegria nas pernas. A zaga está abrindo para ele chutar. Meu goleiro pegou. Está complicada a situação. O Porto está melhor no jogo. Meu goleiro ficou no meio do caminho, mas foi bem. Cara, estou sozinho. Se ele não demorar. Vamos ver. Foi rápido até. Conseguimos girar. Dominar bem. Hum. Que finta. Que finta para cima do Wendel. Vamos embora. Na velocidade. Ganhamos na frente. Bateu colocado. Gol. Um contra-ataque. Portal. Um contra-ataque fatal. Um drible humilhante para cima do Wendel. E depois ganhamos a frente do zagueiro. Pertinho do goleiro para ter certeza, né, mano? E a bola colocada para botar o Leão na frente de novo. 79 minutos. A gente tem que dar uma esfriada nesse jogo. Segurar a bola até a posse. Enrolar o Porto. Aí, boa bola. Eles estão vindo marcar pesado, tá? Ó. Os caras estão querendo. Não deixa, não. Calma lá. Isso aí. Estamos jogando aqui. Segurando o máximo possível. Boa. Vamos tabelando. Toca atrás. Toca atrás. Aí, ó. Segura a bola. Isso. Vamos tocando. Segurando a bola. Deixando o Porto. Perdidinho, perdidinho. Falta pouquinho. Aí, deu um passe complicado, né? Não precisava desse passe aí. Mas o juiz acaba. O Leão é campeão da UEFA Europa League num jogo muito complicado, conseguimos. E ainda marcamos dois gols na grande final. Que dia, amigos. Mesmo com todas as dificuldades que sempre aparecem ao longo de uma competição desse nível, esse grupo nunca desistiu. Sempre deu o máximo pra superar cada desafio até chegar aqui. Sonhar é fácil, Luga. Mas chegar até aqui exige um nível de esforço, de garra, que não é pra qualquer um. E agora é só colher os frutos de todo o empenho, todo o suor, todo o esforço, pra soltar o grito. É campeão da Europa League. E é muito bacana a gente ver todo mundo comemorando o jogo. E aqui estamos, campeões da UEFA Europa League. Quem imaginaria, hein? Conseguimos um objetivo muito, muito grande. Mas ainda não acabou essa temporada. Simplesmente temos a final da Copa da França. E quando a gente veio pro Lyon, um dos nossos objetivos era conseguir parar o PSG. Não conseguimos na Ligue 1. Mas na Copa da França, a gente vai fazer o possível pra conseguir parar eles e levar o título pra nossa casa. Bom, e no final da Copa da França, a gente é o artilheiro disparadaço. Temos nove gols em quatro partidas. A gente meteu vários hat-tricks. Eu lembro que foi uma sequência absurda. Então aqui já tá assegurado a artilharia. Na assistência, o Mikau também está tranquilo com seis. O segundo tem três. A parada é que o jogo é complicado mesmo. E é o nosso último jogo no Lyon. É a nossa despedida. Todo mundo já sabe disso. Vamos lá. Dia de parar agora o PSG. A gente já tem aqui a bola. Opa. O Fabiano meteu uma carga ali pesada, hein? Ô, juizão. Achei que foi falta. Achei que foi falta do cara. Ó, o Chico vai chegando. Rapaz. Quase que eles marcaram. Ó. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Tá tudo marcado aqui. Vamos soltar a bola. Mikau, o que você vai fazer? Calma lá. Será que tá impedido? Ah, foi mal. Boa recuperação. Vou tentar brigar aqui. Aí, Mikau. Dominou bem. Boa bola. Ai, deu uma adiantadinha. Foi pra briga aqui. Tá valendo. Falta nossa? Falta pra gente. Tá muito longe, hein? Tá muito longe, mas a gente pode tentar alguma coisa aqui. Vamos ver. Uma batida. Pegou na barreira. Sobrou com o Veretout. Aí mandou pra fora. Com a pressão em cima deles, Donnarumma teve que chutar, hein? Valeu a pressão, mas eles ficaram com a bola. Por enquanto, temos um jogo morno aqui, hein? A gente tá marcando legal. O PSG também não consegue fazer muita coisa. Também tá marcando legal. Um jogo não muito empolgante, porém... Porém, o PSG tá vindo. Cuidado, time. Cuidado. O cara tá belando aí por dentro. Que isso. Muito forte a sorte. Não dá pra dar arrancada aqui, não. Ó, vai passar o Mikau. Bolão pro Mikau. Ele pode ir pro gol. Vai o Mikau. Ai, Mikauzinho. Chega mais perto, velho. E aí, cartão amarelo pro Barcola, que é um dos destaques deles, né? E aqui, a gente tem aquela chance. Vamo lá. Vem vai a cabeçada. Tirou da boa. Tamo aqui. Boa. Não deu. A bola é nossa ainda. Aí uma escapadinha aqui pra cima da marcação. Girada pra cima do zagueirão. Ah! A bola escapou. Vamo tentar o chute de fora. Tário, Donnarumma! Soltei o pé. O Donnarumma pegou. A gente tá melhor na partida, tá? Mais um escanteio. Não deu. Tentar um chute colocado. Foi fraco, foi fraco, foi mal. Boa recuperação, time. Escapamos aqui. Boa. Isso! O que você vai fazer, Mikael? Trabalha, trabalha. O time tá bem. O time tá bem demais. Fazer uma partida muito boa o nosso time. Vamo jogando bem. Aí. Ele demorou ali. Acabou complicando, né? Acima do Gabriel. Gabriel. Não deu, não deu. Cuidado. Batida. Que perigo. A bola desviou. Quase matou o goleirão. Vou procurar no meio. Bolão do Mikael, tá? Aí vai fechar o Gabriel aqui em cima. E o Dalô também não deu. Tamo chegando na reta final do jogo, hein? SG até agora não mostrou um grande futebol. Ó. Excelente. Nossa, o meio campo tá jogando muito. Cuidado, cuidado. Isso. Vai ficar ruim. Vacilei no passe, hein? Vacilei no passe. Dei o contra-ataque pra eles. E olha só, eles tão vindo. Não! Boa, meu zagueiro. SG vai melhorando no finalzinho do jogo. Só faltava, hein? Tomar um gol agora seria muito dolorido. Tirou bem. E agora? Fazer um gol seria maravilhoso. Jogada parecia boa. Capando por aqui. Dalô foi bem, tá? Não deixou eu brecar. Não deixou fazer nada. Vai acabar. Vai acabar ou não? Acabou. Será que é prorrogação ou é pênalti? Cara, o PSG segue sendo nossa pedra na chuteira, né? Não conseguimos passar eles na liga. E agora na final da Copa é de novo um jogo difícil, né? Um jogo complicado é que o nosso rival, ó. Fazendo a falta. O juiz não deu? Deu falta. Salazinho. Cobar cola. Boa. Cubar C é bom, mano. Ah, não. Era mais na frente. Olha que perigo. Boa. A marcação tá linda. O time tá marcando muito. Orban. Boa bola, tá? Ele entrou no lugar do Mikau e tocou bem. Conseguimos escapar. Ele vem de novo. Vamos pra dentro. Cruzamento, Gabriel Magalhães. Estava atento. Vai acabar o primeiro tempo da prorrogação. Oh, que perigo. Dembélé, mal. Isso. Que isso, Rolodi. Vamos chutar pro juiz acabar o primeiro tempo. Mais um tempo de prorrogação. E se continuar tudo igual, vai ser decidido nos pênaltis. Isso. Um chute ali do meio da rua. O goleiro tá batendo. E aqui a gente tem aquela jogada forte, né? Que é o contra-ataque. Ó, o goleiro saiu bem. Vamos ver se ele sai rápido. Cara, se ele sair rápido, vai ser maravilhoso. O time deles todo tá na frente. Bola boa. Cara, olha o vacilo do PSG. Vamos pra cima. Consegui botar na frente. Vamos bater cruzado. Gol! Na jogada. Fatal do Lyon, né? Esse goleiro sai rápido. Tá muito forte nesse jogo, cara. O time deles deu mole na marcação. E aí a gente também explora a nossa velocidade, nossa arrancada. Pra botar o Lyon na frente. Será que vamos acabar com o PSG? Ainda falta tempo, hein? Falta pouco, mas falta. O Dembélé tocou. Cuidado com o Salah. Cuidado. O Salah tentou levantar. Deu certo. Boa. Minha zaga tá muito bem hoje. Cara, a zaga tá fazendo uma partidaça. Ih! Tá maluco! Tá impedido. Vai acabar. A gente vai levar o título da Copa da França em cima do PSG. Finalmente vamos ganhar alguma coisa pra cima do PSG. Acabou! O Lyon vence! E é campeão da Copa da França. Vamos! Uma única jogada, tá? O PSG marcou bem a partida toda. Uma única. A gente conseguiu dar uma escapada forte. Caixa. Caixa demais. É mais um título nesse final de temporada. Muita tristeza. Muita alegria. O título que não dá pra gente mencionar é o que foi merecido. Caiu. Foi sim lugar. No fim, venceu o melhor tiro. Inacreditável que deu certo. Eu jurava que a gente não ia conseguir. Esse do PSG principalmente. Todos os jogos contra o PSG foram complicados. Mas a gente conseguiu. Vencemos. Bom, e a mídia tem levantada moral do Lucas, né? Que fez uma grande final de UEFA Europa League. E também uma grande final de Copa da França. Sendo decisivo. Sendo o melhor jogador das duas finais. E levando os títulos. E ó. Já na UEFA Champions League feminina. Quem levou foi o Barcelona. Na Conferência League aqui foi o Chelsea. E na Champions League foi a Inter de Milan. Ganhou em cima do Bayern de Munique. Então vamos dar uma repassada pela temporada. Ficamos em segundo na Ligue 1 aqui com 74 pontos. Na Copa da França conseguimos levar o título. E terminamos como artilheiro. E na UEFA Europa League também é artilheiro e campeão aqui em cima do Porto. Foi uma temporada maravilhosa. A melhor da nossa carreira. Chegamos a 91 de classificação geral. Estamos entre um dos melhores do mundo. E marcamos incríveis 63 gols e 9 assistências. Foi um pulo de performance de uma temporada para outra muito grande. Isso a gente tem que levar em conta que o jogo teve uma atualização e ficou bem mais fácil. Não estava tão fácil quando a gente começou a carreira. E aí o jogo já lançou acho que 3 ou 4 atualizações. E também o fato que o nosso jogador está muito bom. Quando a gente começa, começa com o overall baixo. Ele vai ficando bom. Você vai melhorando ele. Ganha playstyle. E isso ajuda demais na partida. Mas com a atualização também acabou que a dificuldade baixou um pouco. E a gente aproveitou. Passamos o carro 63 gols. Um número incrível. E olha o Mikau. 40 assistências. Mano do céu. O homem voou. Tá? Então é o nosso último dia no Lyon. Marcamos 39 gols na Ligue 1. Terminamos como artilheiro isolado. 11 gols na UEFA Europa League. Artilheiro. 10 gols na Copa da França. Artilheiro também. E na Champions League marcamos apenas 1 gol. Para a próxima temporada nós já decidimos com o time. Com a minha gente aqui. Só que vocês vão saber em breve. E outro detalhe é que na próxima temporada a gente vai jogar no Ultimate. Para ver se consegue ficar mais complicado. Então provavelmente os gols vão diminuir. Mas a gente vai ter mais emoção acredito eu nas partidas. Outra coisa que vai ser a nossa última temporada da carreira. Então aproveitem. Vai ser a nossa última temporada do modo carreira jogador nesse FC 25. A gente vai com tudo pra cima. Em breve vocês vão saber qual vai ser o time.